Você sonhou que comia massa como nhoque? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Sonhei que eu comia um delicioso prato de nhoque com muito molho de tomate que minha mãe preparou. No sonho, eu me via sentada na mesa comendo. O tempero estava muito bom e eu me senti satisfeita. Ao sair da casa da minha mãe, estava caindo uma chuva. Era final de tarde. Eu corria e alegre eu disse que delícia a água fresca dessa chuva. Eu gostei de sentir que a chuva estava fresca e o tempo estava bem abafado. Bom, você está conseguindo levar as coisas na vida de uma forma a não aumentar o seu karma. É por isso que a sua mãe apareceu servindo você no seu sonho. Porque o formato de atuação aí seu é devido, é coerente. Muitas pessoas, elas se desdobram para frente, mas acabam inflando demais o karma, que é a dívida aí. Tudo que nós fazemos de bom gera dharma. É crédito divino. E os nossos pecados, os nossos erros geram karma. Tudo isso vai para a contabilidade da consciência aí, da pessoa. E ela vai ter que quitar, vai ter que fazer esses ajustes aí mais cedo ou mais tarde. Mas você está tendo prazer e prosperidade. Você está se desdobrando no caminho positivamente de uma forma a não aumentar os pecados. Com tendência, inclusive, de diminuir os pecados. Por quê? Porque quando você está brincando na chuva, correndo, gostando, você está recebendo aprovação pública. Os vizinhos, as pessoas estão gostando da forma como você está fazendo as suas coisas. Então você tem ali, a mãe pode representar dharma, representa bênção divina, proteção. Então você está se conduzindo de uma forma a não deixar a proteção de lado em nenhum momento. Não é mesmo? Quando nós vamos na casa da mãe da gente, não é a sensação de segurança que a gente tem? Segurança e aprovação. Então continue a fazer aquilo que tem trazido você até aqui. Aquilo que está sendo bom, verdadeiro, coerente. Cuide, preste atenção aos sinais. Não se desvie nem pra direita, nem pra esquerda. Porque você vai sempre, a cada vez mais, se tornar melhor e maior em tudo que é e faz. A prosperidade virá acompanhada de muito dharma pra você. Porque é um sonho que fala de assertividade, de bênçãos aí, que estão chegando pra você. Energia, vigor, autoastral. Você já aprendeu a vibrar alto, você vibra aqui em cima. Aqui embaixo ressonam as frequências negativas, feitiço, praga, inveja, doença, desemprego. Quando o ser humano vibra com o astral dele acima dessas frequências, ele está protegido. Qual é a forma de vibrar aqui em cima e não cair e entrar em fase, em ressonância com as frequências negativas? É amando a todos, indistintamente, o amor incondicional, conforme Jesus Cristo ensinou. Fazendo o bem, sendo compassivo, perdoador, brando. O amor eleva a vibração do humano. E a sonhadora está tendo assertividade em tudo isso aí. Está se conduzindo muito bem. Porque a chu, o tempo estava abafado, mas estava acalorado. E as massas que ela come, com certeza, também. Então, na verdade, ela está se desdobrando muito positivamente no caminho dela. Um aquecimento aí, em tudo aquilo que ela está fazendo, de bom, pode se tornar maior ainda. Se ela está vendendo algo, pode vender mais ainda. Se ela está indo bem na empresa em que trabalha de funcionária, pode ir melhor ainda. Dentro da família também tem aprovação, ótima conceituação dela. E é assim que nós precisamos nos desenvolver mesmo. Quando nós achamos uma crença que é verdadeira, ela nos magnetiza positivamente. E nós conseguimos, sim, fazer a transmutação dos resultados de negativo para positivo. E é tudo isso que essa sonhadora está fazendo nesse sonho. O que um prato agradável de massa representa? Satisfação, alegria, realizações. Bom, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha Nobox Pot, aonde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Na descrição deste vídeo, eu tenho também um link, aonde você pode solicitar gratuitamente o PDF do meu livro, A Carta Perfeita, o que vai fazer aí uma enorme diferença, e diferença muito positiva na sua vida, pode ter certeza. Eu quero que você alargue um belo sorriso também, mesmo quando eu não conseguir responder o seu comentário. Porque quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem. O seu pavilhão mental passa a ser clareado mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. As coisas negativas passam a se dissolver, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia divina cristã, você sai sim do meu canal magnetizado para resolver as coisas que tem aí pelo caminho e se tornar bem-quisto, bem-visto, bem-amado, bem-cristão, sobretudo um cristão verdadeiro. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Quando você sonha que está se alimentando e está tendo prazer com a comida, representa também assertividade espiritual. Alimento espiritual formoso, você está diante de uma fonte de água limpa. Seria um sonho negativo se você não gostasse daquele alimento lá no sonho, ou se ele tivesse algum pormenor negativo ali, alguma coisa estranha que trouxesse algum tipo de desagrado para você. Mas um sonho de você comer macarrão, qualquer que seja o alimento, e você está gostando, representa satisfação, prazer e também sustentabilidade espiritual para você. É um sonho muito positivo. Quem sonha nesse sentido aí? Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí O que é isso?